O Nostradamus americano que acerta o resultado das eleições. Isso pode parecer piada, né? Coisa de gente que tenta ler a sorte, clarividente, ou ainda tem bola de cristal. Mas não, tem uma pessoa lá nos Estados Unidos que se chama Alan Lichman e que alega que acerta as previsões das eleições americanas. O caso é muito curioso, porque na realidade ele é um historiador acadêmico. Ele é uma pessoa, então, da academia. Não é assim um louco, místico, esotérico. E a história dele é engraçada. Ele já foi apelidado em Nostradamus, pelo New York Times. E a história dele é engraçada, é interessante, porque ele teve essa ideia junto com um russo, com um geofísico russo de nome Vladimir Keles Borok, em 1981. Esse russo fazia previsões sobre terremotos, ou seja, ele tentava antecipar ocorrência de terremotos. E a dupla, tanto esse americano Lichman, quanto o russo, resolveram adaptar esse método de previsão de terremotos para as eleições americanas. Realmente é impressionante. E o curioso é que ele acertou muito das previsões. Ele não acertou todas, como é alegado. Ele pegou 13 critérios para decidir quem vai ganhar a eleição. Então, o primeiro critério seria referente a quem está controlando o Congresso Nacional. Então, se o Congresso Nacional é de um partido ou do outro, então isso aí interferiria na eleição. O segundo critério é como foi o andamento das primárias, se houve muita discussão, uma briga, ou se claramente saiu um vencedor. Outra é se é uma reeleição ou é um nome novo. Outro critério, o quarto, é se tem um terceiro partido envolvido. Outra é questão econômica e salários, etc. Esse é o cinco e o seis. Outro é mudanças relacionadas à política. Depois, se está tendo algum evento social, algum distúrbio social durante a campanha. Outra é se tem escândalo, o item nove. O dez é relativo a questões militares, o onze também. Tem questões de envolvimento dos Estados Unidos em questões militares. E o doze e o treze, questões se o candidato é carismático ou não. São treze critérios que o Leachman usa para decidir para quem vai ganhar a eleição. Obviamente, ele foi muito criticado pela academia. Muita gente critica, fala que os critérios são subjetivos. E mesmo dado um critério, por exemplo, o que é um candidato carismático, aí também envolve uma certa subjetividade. Então, ele foi apoiado por uns, criticado por outros. O fato é que esse Littmann, o método dele pode ser estendido para o passado e também para o futuro. Ele começou a analisar o método, a entregar o método dele, em 1981, na época do Reagan. Usando o método para trás, ou seja, desde 1860, quando ele foi aplicado, até a primeira eleição do Reagan, em 1980, o Littmann teria errado duas previsões. Só apenas dois presidentes ele teria errado entre 1860 e 1980. Aí você pode fazer, ah, mas isso é projeção para o passado, só aí não adianta nada, etc. Então, vamos ver o que ele anuncia como vencedor e se ele realmente aceitou a partir de 1981. Então, ele aceitou, ele acertou a reeleição do Reagan, aceitou o Bush pai, ele acertou quase todos. Vai ter problemas na previsão dele, na previsão dele em duas eleições, a de 2000 e a de 2016. Por quê? Na eleição de 2000, o Al Gore, que era o então vice-presidente, vice-presidente do Clinton, ganhou no voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral. Uma coisa que eu já expliquei aqui em outro vídeo, né? E aí o Littmann previu que o Al Gore é que ia ganhar a eleição, e não o Bush filho. Então, ele teria errado essa previsão. Aí, já que quem acabou sendo eleito presidente foi o Bush, ele disse que foi o Al Gore. Aí ele se defendeu, dizendo que não, a previsão dele envolve o voto popular, o resultado do colégio eleitoral, ele não faria previsão. O problema é que em 2016, inverteu o caso. Ele previu que o Trump ia ganhar, mas quem ganhou no voto popular foi a Hillary Clinton, e não o Trump. Então, aí ficou estranho aí pra ele, né? Porque ele tinha, se era vale o voto popular, tudo bem, então ele teria acertado entre aspas com o Al Gore. Mas se vale o voto popular, ele errou no Trump, né? O problema é que ele também, ele se confundiu, ele deu uma declaração no ano 2000, dizendo, não, agora, a partir de agora, nós vamos analisar pelo colégio eleitoral. Mas aí ficou, ou vale o colégio eleitoral, ou vale o voto popular. Ele não pode ficar alterando o critério conforme a conveniência pra forçar que ganhou, que acertou a previsão, né? Ou ele errou em 2000, ou ele errou em 2016, né? Os dois não dá pra ele ter acertado. Mas todas as outras ele acertou, ou seja, desde 1984 até 2020, ele errou só uma previsão, ou 2000 ou 2016. As duas são excludentes. Ou é voto popular ou é colégio eleitoral. Ele não pode ficar mudando toda hora. Então, se é só o voto popular, então tudo bem. Ele acertou lá em Algora, aí foi uma questão do colégio eleitoral, mas no Trump ele teria errado, porque o Trump perdeu no voto popular. E se vale o colégio eleitoral? Ele errou lá no ano 2000 e aí acertou no Trump, né? Então, ele ficou, ele se confundiu, né? Eu fiz uma pesquisa, ele se confundiu, né? E ficou meio chato pra ele, que ora vale um, ora vale outro. Mas mesmo assim, o grau de acerto dele é elevado, né? É mais do que 50%, né? Então, esses critérios que ele escolheu são critérios até razoáveis, não são critérios que dão uma boa visão do que pode acontecer nas eleições, né? Mas, obviamente, isso daí nunca é 100%. Tanto é que ele errou tanto projetado pro passado, como esse caso de 2000 e de 2016, né? E agora, ele, com base nesses 13 critérios, né? Chamados 13 Chaves, né? Ele diz que a Kamala Harris é que vai ganhar, né? Então, o Trump vai perder a eleição e a Kamala Harris que vai ganhar. Vamos ver se ele vai acertar essa previsão ou não. Espero que ele erre essa previsão e que o Trump vença, porque o Trump é menos ruim do que a Kamala Harris, né? Então, espero que ele erre essa previsão aí. Mas o caso chega a ser muito engraçado, né? Porque ele é convidado pra falar nas emissoras, né? Quando chega essa época de eleição, ele é chamado pra cá, pra lá e pra cá. Muita gente critica ele, outros elogiam. Então, não deixa de ser um caso extremamente curioso, né? Desse tal Nostradamus aí, americano, que procura, então, adivinhar quem que vai ser o candidato, né? Então, mas ele, uma defesa que a gente pode fazer dele é que ele usa critérios, né? Assim, o cara acorda de noite e acha que vai ganhar. Não, ele usa critérios, vai preenchendo esses critérios e aí chega num veredito, quem é X ou Y, né? É verdade que muitos desses critérios são subjetivos, porque esse critério e não o outro mesmo. Dado um critério, como saber, por exemplo, que o candidato é carismático ou não? Fica meio... Alguns critérios são realmente objetivos e fazem sentido, né? Por exemplo, o escândalo também é outro. O escândalo é um bom critério, só que também quantificar um escândalo também é difícil. É uma outra crítica que você pode fazer. Um é bem objetivo, né? A maioria no Congresso Nacional, o critério do Congresso americano. Então, o critério é objetivo, tá lá o critério. A maioria no Congresso americano e você vê quem tem a maioria e acabou. É uma coisa objetiva, né? Outro é terceiro partido, que pode tumultuar a eleição, também é um bom critério, né? Primárias contestadas, embora às vezes pode ser difícil a avaliação, mas é um critério interessante. A reeleição, esse aqui é um critério objetivo e importante, né? Esse sim é um critério, acho que é o critério mais óbvio e importante que está presente, né? Quem está se candidatando de um partido, ele é o atual presidente, sim ou não? É objetivo e tem muita força na corrida eleitoral, já que a reeleição é uma coisa que acontece com relativa frequência nos Estados Unidos. Então, esse é um critério, aliás, muito bom. Então, outros são criticáveis, né? Em várias formas, mas o caso não deixa de ser curioso. É um bom caso para quem se interessa aí de sociologia. É um bom caso aí para quem gosta aí de política. É uma coisa aí que deixa, que coloca um pouco mais de tempero aí na eleição americana. Então, volto a dizer, o Littman previu que a Kamala Harris vai ser a próxima presidente dos Estados Unidos, né? Vamos ver, vamos ver se o Nostradamus americano vai acertar ou não. Bom, esse vídeo é só para comentar esse caso que, no mínimo, é muito curioso. Vamos ficando por aqui. Obrigado. 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 Obrigado.